Rebotes, continuações, requels, são todos difíceis de executar bem. Todo mundo quer algo diferente, e se esses desejos não forem atendidos, às vezes as coisas no fandom podem ficar confusas. Screen está aqui para gargalhar maniacamente diante do desdêndoos fãs por repetições que ousam tentar reinventar sua preciosa franquia. E talvez algumas pessoas fiquem um pouco bravas com isso. Mas é difícil ficar com raiva quando o material é tão bom. O retorno a Voldsboro é sangrento. Se você está pensando, Du, Amélia, isso é um slasher, eu entendo você. Mas entenda que Screen leva a violência para o próximo nível. Não é desde Screen. Que Screen tem sido tão cruel com suas mortes. Sim, eles abordam a coisa do título. É muito engraçado. Ainda não nos faz parecer menos bobos enquanto escrevemos sobre isso. As coisas ficam complicadas na entrada de 2022 na franquia. E é para melhor. Cada uma das mutilações e assassinatos horríveis é bem merecido. E Gosface está mais complicado do que nunca, enquanto ele abre caminho através de suas vítimas. Quando o escrave morreu em 2015, alguns se perguntaram se veríamos outro filme de Screen. Talvez um número não insignificante dessas pessoas pensasse que definitivamente não deveríamos. Mas o DNA de sua franquia está em plena exibição aqui. E talvez não houvesse equipe melhor para assumir as funções de direção do que Matt Bettinelli Oupin e Tyler Gillette, do coletivo Rádio Silence. Sua reverência por Screen mostra claramente, mas este novo capítulo também consegue ser uma adição completamente única. Os frateiristas James Vanderbilt e Guy Buzik criaram diálogos de nível especializado para todo o elenco. Com falas dos gêmeos Max Martin, sendo destaques particulares. Se você já viu algum dos filmes anteriores, já deve saber que Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox matam seus retornos como Sidney, Dewey e Galé. Enquanto os três originais esmagam absolutamente o material novo que recebem, incluindo algumas novas direções de personagens. É um novo elenco que faz a maior parte do trabalho pesado aqui. Embora o conceito de inaugurar uma nova geração seja muitas vezes o objetivo desses tipos de filmes, nem sempre é bem executado. Você não precisa se preocupar com isso com Screen. No entanto, Melissa Barreira e Jenna Ortega são incrivelmente críveis como as Irmãs Carpenter, e você se encontrará torcendo por elas. Não importa a quantidade de tempo de tela que elas vejam. Maison Gooding é uma adição divertida como o chá de Max Martin. Mas é realmente a temporada de Jasmine Savoy Brown, seja como um dos personagens mais atraentes de Yellow Jack Keir's ou como Mindy Max Martin em Screen. Ela está redefinindo o significado de Screen Queen em todos os papéis que assume. E quanto a Jack Quaid, você se pergunta? Claro que Jack Quaid foi ótimo. Ele é hilário e charmoso como sempre. Não há um desempenho ruim no grupo, é o que estou dizendo. Ser meta está em alta agora. Mas realmente não há ninguém por aí fazendo isso como a franquia Screen. Você também, Deadpool. Screen é mais difícil no metacomentário do que seus antecessores, mas de uma maneira que funciona todas as vezes. Como você deve ter percebido no primeiro parágrafo, este filme tira as luvas quando se trata de zombar do fandom tóxico. Está aqui para assar qualquer um que já ameaçou um criador por causa da arte dentro de uma polegada de suas vidas e cada segundo é delicioso. Às vezes, ele é torto? Pode ser. Mas ainda funciona como gambusters. Gente de horror elevado. Não pense que você está a salvo de um puxão ou dois também. Este reboteu, continua a tendência do screen de bater acima de seu peso e atacar qualquer coisa que possa se beneficiar de ser um pouco mais humilde. Talvez o aspecto mais bem sucedido, e certamente o mais impressionante. Desta nova entrada seja que deixa você animado para um futuro que pode nem exigir o envolvimento de Sidney Prescott. Ninguém quer ver nenhum dos Big 3 ir, e você não encontrará seus destinos revelados nesta análise. Mas Screen realiza a tarefa quase impossível de lançar as bases para um futuro que pode ser completamente removido de seus principais jogadores originais de uma forma que o público pode ficar animado. Cada explicação que justifique essas declarações é um soiler. Então você terá que confiar em mim, até poder ver Screen por si mesmo. A mais recente adição à franquia Screen combina habilmente a reverência pelo material de origem, enquanto cria algo que parece quase completamente novo. Todas as performances são perfeitas à medida que a nova geração de adolescentes de Vozboru entra em seu futuro. As mortes são terríveis e nenhuma versão de fandom tóxico é deixada de lado. a extremação de Defendimento